Noite de filmes da Amanda Galera, dessa vez estou trazendo aqui pra vocês Mais um joguinho de terror, né? Eu já trouxe pra vocês aqui um jogo de terror chamado Movie Night, há um bom tempo atrás E dessa vez estou trazendo aqui pra vocês Mais um joguinho chamado Movie Night Só que dessa vez é Movie Night da Amanda, né? Uma noite de filmes da Amanda E aí, manos? Aqui quem tá falando com o seu Daniel Tô aqui pra mais um vídeo E galera, sem mais enrolação, bora aí jogar Amanda's Movie Night, certo? Vamos ver qual é a do joguinho Eu não acho que esse é muito parecido com o Movie Night Que eu trouxe antigamente, que a gente tinha aqui até o cinema E tudo mais, tinha um cara com cabeça de porco Que corria atrás da gente e tudo mais Eu acho que esse aqui deve ser diferente Então, new game, e vamos ver qual é a do joguinho Galera Tá, calma É que semana Vai ser tão bom relaxar, assiste um dos meus filmes antigos favoritos Ainda não posso começar o show Preciso preparar algumas coisas Ok, galera Então aqui estamos nós Na casa da Amanda Né? Banheirinho tá... Tá legal, tá show de bola Porta do porão já tá aberta Hum... Já não gostei Beleza Lareirinha... Mano, tem coisa melhor, chat? Uma lareira Um filmezinho E uma chuva Com o lanchinho Não tem coisa melhor, né? Bom, vamos lá Temos algumas coisas pra fazer É... Ligar o micro-ondas e colocar Pipoca Pegar refrigerante na geladeira E colocar A bandeja sobre a mesa da sala Bom, vamos lá então Ligar o micro-ondas Primeiramente Tá? Mas eu não coloquei nada lá dentro Então eu não sei se tá certo É... Pegar um refrigerante na geladeira É isso aqui? Aqui, ó Isso É refrigerante Perfeito Colocar na bandeja Tá lá Pipoquinha estourando no micro-ondas Enquanto estourando essa pipoquinha Vamos dar uma olhadinha pela casa, gente? Né? Que a gente já sabe que vai ser uma noite de filmes Um tanto quanto... Conturbada, né? Gente, olá Boa noite Tô na minha própria casa Não é pra ter mais ninguém aqui Bom, ficou pronta a pipoca Depois a gente olha os outros andares Pipoquinha pronta Na bandeja E... Vamo lá, gente Ok Vamo levar aqui pra... Pra mesinha de centro da sala Maravilha Não dá pra ter noite de cinema sem pipoca Ou sem um cobertor Verifico o armário do corredor Esse aqui, né? Ah... Coloquei os cobertores no sofá No sofá? Ah, e essa marca de mão? Isso é uma impressão de mão? O que pode... O que pode ter sido isso? Não devem ser aqueles malditos adolescentes de novo Pensando que eles podem arruinar a minha noite de cinema? De jeito nenhum Eu ganhei isso Eles vão ter que ser melhores do que isso Então ela acha que são alguns moleques da rua dela Tentando... Atrapalhar durante o filme dela Ok, a gente tem que achar as cobertas, eu acho Eu não... Será que tá aqui embaixo? Mano, não... Ah, tem uns negócios aqui em cima É porque é o armário do corredor, né? Pode ser... Ah, isso aqui Ah, ela tinha lavado Ok Já passou o bichão ali Já passou o coisa ruim ali Coisa ruim, coisa... Meu Deus, a porta tá aberta Feche a porta da frente e tranque as janelas Com todo prazer Tranquei a janela Tranquei a outra Onde é? Tem outra janela lá em cima Será que... Ai, meu Deus, que arrepio É isso? Não vi nenhum sinal de alguém invadindo Odeio quando o vento abre a porta Me deu um grande susto Isso é demais Preciso sentar no sofá Tá O vento abri... Você viu uma... Minha querida Você viu uma marca de mão na sua janela Que você acha que foram as crianças Os seus vizinhos Você viu uma criatura Passando, correndo na porta A porta abriu sozinha Você trancou tudo e falou que foi o vento Gente, não sigam o exemplo dessa moça O filme acabou Como isso é possível? Ah, não Acabou não O filme sumiu Como isso é possível? Ah, a fita do filme sumiu Aonde que... No armário aqui, talvez? Então o negócio... Não, não acho que seja isso Ok, gente A fita do filme sumiu A gente tem que encontrar agora, então Na geladeira não tá Mas o pior que pode estar... Mano, que silêncio é esse? Quando fica quieto assim é... Tem uma câmera aqui? Ah, não Parecia uma câmera Não é possível que vai estar aqui no porão a fita Eu não tenho lanterna Não tenho nada Tá totalmente escuro Talvez no segundo andar, né? Vamos subir, chat? Vamos pro segundo andar Aqui embaixo eu já olhei tudo e não achei Nem na escrivaninha dela Meu Deus, a porta tá aberta Meu Deus Calma Gente, a porta... A fita Ai! Ai! Que isso, mano? Que que isso? O bicho tá me levando Foi só um pesadelo Graças a Deus Ai! Ai! Não, não foi não! Ei! Se acalme! Mano Não surte Ei, o mano Olha, não vou te machucar Só quero conversar Mano, o que que tá acontecendo? Por favor É, não mexa comigo assim Apenas me deixe em paz Não se preocupe Não voltarei Não vou incomodar você Nem ninguém Nunca mais Espere Você realmente vai embora? Só assim? Sim Normalmente eu faço todo tipo de coisa assustadora Bato nas janelas Abro portas Escondo coisas Faça você questionar sua sanidade Mas eu Eu só estou passando por algumas coisas Algumas coisas mentais agora Eu acho Simplesmente Não posso mais fazer isso O que? Eu não quero mais fazer isso Eu estou cansado de ser visto como um monstro Acredite ou não Tentei ser amigável Tentei ser eu mesmo Tentei mostrar aos outros Que não sou apenas uma fera Mas tudo que Alguém vê É uma criatura grande e assustadora Com o qual gritam Então me tornei o que as pessoas me viam Algo a ser temido Algo a ser odiado Algo que merece ficar sozinho Chate está me dando dó dele Eu não pedi para ser assim, sabe? As pessoas desse mundo me mostraram isso Não importa o que aconteça Sempre serei visto como um monstro Então talvez seja melhor É que o mundo nunca mais me veja Desculpe por jogar tudo isso em você Você não perguntou Ninguém sabe Deixa você em paz Ei, quer ficar? Assistir um filme comigo? Ah não Ah não Não, 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 não Sério? Sim Eu poderia ser sua companhia Você gosta de comédias românticas? Nunca vi um filme antes Mas gosto de histórias românticas O que está acontecendo, cara? Bem, sente-se Posso pegar alguma coisa para você? Água Cacau Cacau seria adorável É cacau? Aqueça o cacau no microondas E coloque sobre a mesinha de centro Mano O que está acontecendo? Que que é isso? Tem um bagulho no... Cara, como assim? O monstro simplesmente desistiu De assustar a protagonista? Mano Cacau Onde é que tem cacau aqui, cara? Ai, ai Ai, meu Deus Ai, calma Ai Meu Deus, cara Como é que ele vinha para cá? Ele estava parado Mano, eu não estou acreditando muito nele ainda Ai, caralho, mano Que susto É chocolate quente isso aqui Ou café Sei lá, mano Aqui Não é dos melhores Mas vai te aquecer Você está brincando? Isso é maravilhoso É muito melhor do que normalmente bebo E o que é isso? Água de rio? Sangue humano Ah, só estou brincando com você Ha, ha, ha Você deveria ver a expressão do seu rosto Tudo bem, você me pegou Você está orgulhoso de si mesmo por isso? É, eu estou Então como eu te chamo? Você tem um nome? Na minha língua nativa eu sou chamado Que traduzido para a língua humana é Harold Sim Harold Harold O que há de errado com Harold? Nada, você simplesmente não se parece com Harold Mas é um bom nome para você Meu nome é Amanda É um prazer conhecê-lo, Amanda Obrigado por ser tão gentil comigo De nada Obrigado por não me matar Ha, ha Não mencione isso Então se você não vai mais assustar as pessoas O que você vai fazer? Eu tive um sonho uma vez Mas isso nunca vai acontecer Não para algo como eu Ok, agora você tem que me contar sobre esse sonho Não, é idiota Ei, os sonhos não são idiotas Inclusive os seus Diga-me Ok Mas você não pode rir Eu não vou Quero ser entregador de pizza Aí é foda O que? Você disse que não ia rir Não estou rindo Só estou muito surpreso com o seu sonho Por que você quer entregar pizza? Persegui muitos bairros ao longo da minha vida Às vezes vejo o entregador de pizza subindo às casas E vejo o rosto das pessoas que abrem as portas Eles sempre parecem tão felizes em vê-lo Só por uma vez eu gostaria de saber como é Ter alguém animado em me ver Bem, Harold Estou animado em vê-lo Em nossa próxima noite de cinema Sério? Sim, essa foi a noite de cinema mais interessante da minha vida E ainda nem começamos o filme Obrigado, Amanda Qualquer hora Agora vamos apenas aproveitar o show Cara, o que aconteceu aqui? Acabou o filme Acabou o jogo? Galera, sério Não entendi nada Como assim? Como assim? Tem um monstro na casa Ele simplesmente não quis mais matar ela Quis só conversar Se abriu pra ela Falou que ele não é um monstro Que ele não quer mais fazer isso Que ele não aguenta mais Ele quer ser só aceito Quer ser uma pessoa normal E aí simplesmente Ele e Amanda fazem as pazes Tomam um café E comem uma pipoca E assistem um filme E ele quer ser um entregador de pizza Cara Que jogo Eu não sei Legal Gostei Achei interessante Mas eu não esperava isso Eu achei realmente Que ia ser um jogo de terror padrão Com algum monstro Perseguindo a gente Alguma coisa Bom, diferente Né? Digo nos comentários Galera, o que vocês acharam Eu gostei Eu achei diferente Então deixa nos comentários aí Pra mim saber o que vocês acharam Fechou? Se curtiu Não esquece Deixa um likezão no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada Me segue na roxinha lá Que tem live todos os dias Beleza? A partir das 6 horas da tarde Basicamente é isso Mais uma vez Espero muito que vocês curtam Deixa nos comentários Como eu falei O que vocês acharam do jogo E é isso aí A gente se vê no próximo Valeu, tamo junto E é nóis